Eu pergunto agora como é que está a situação da volta às aulas. Esse é um outro assunto também que está sendo amplamente discutido, inclusive foi muito debatido ontem na nossa reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Foi o assunto tratado na reunião ontem entre todos os assuntos da saúde, o assunto da educação. Nós temos a presença sempre dentro do Comitê do Hospital de Clínicas, da Santa Casa, do CEAM, da Unimed, do Conselho da Saúde, das secretarias que são pertinentes, que tem uma relação que é a Secretaria da Saúde, da qual o doutor Nilo participa, Secretaria de Finanças, porque depende também de recurso, o Procurador Jurídico, o Secretário de Gestão e Coordenação Geral, Conrado Navarro. O Ministério Público, enfim, é um grupo da cidade de Itajubá que discute todas as ações. E ontem foi discutida a questão da educação, que já vinha amplamente sendo discutida dentro da Secretaria de Educação do município. E de maneira geral, assim, foi decidido que nós teremos o retorno, até por questão de lei, de forma presencial, na próxima segunda-feira, agora, dia 7 de fevereiro, na nossa cidade de Itajubá, na rede pública municipal. Então, todas as nossas escolas, né, aqui do município, terão o seu retorno presencial às aulas. E aí é muito importante que tantos pais, mães, responsáveis pelas nossas crianças, se atentem às medidas sanitárias. Utilização da máscara, que instrua a criança, né, para que ela receba de maneira muito salutar a questão do distanciamento, respeitar, né, o contato com os coleguinhas dentro das escolas, para que a gente tenha um retorno seguro e que a gente possa, né, retomar dentro desse novo normal as aulas na nossa cidade de Itajubá, de maneira presencial, que é o que a lei pede a partir de agora. Então, as crianças vão precisar usar máscara? Sim. Isso tudo... Álcool gel, distanciamento, distanciamento dentro das carteiras, um controle na hora da merenda, enfim, esses protocolos, e aí eu falo que o doutor Nilo é a melhor pessoa para falar sobre isso hoje, precisam ser seguidos para que a gente tenha segurança, tanto das nossas crianças quanto dos nossos profissionais de educação, professores, professoras, diretoras, diretores, enfim, todos que estão envolvidos dentro da escola. E aí que a gente possa, né, conter ou impedir que essa doença se espalhe e seja agravada com o retorno às aulas. O que a gente quer é o retorno da educação para que as nossas crianças, né, obtenham informação e que isso possa ter um reflexo positivo no futuro dessas nossas crianças. E eu também tenho certeza que é o que os nossos profissionais de educação querem. Ninguém aguenta mais, né, a pandemia da forma como foi nesses últimos dois anos. Então a gente tomou essa decisão, a gente está comunicando aos nossos profissionais de educação agora, que também participaram dessa decisão. E hoje, inclusive, nós temos um evento muito importante na cidade, que é a posse dos diretores e diretoras das escolas municipais, que acontecerá hoje às 19h30, que estarão, né, também agarrando e enxergando de maneira muito positiva esse retorno das nossas escolas de forma presencial a partir de segunda-feira, dia 7 de fevereiro agora. Oficial. De forma oficial.